Sejam bem-vindos ao TVR Informação desta semana. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima de Vila Real quer criar uma equipa móvel de apoio a idosos vítimas de ofensas à integridade física ou violência psicológica. Segundo dados nacionais da APAV, de 2002 até do ano de 2009, houve um crescimento de cerca de 20% no total de idosos vítimas de crime, abrangendo um universo superior a 4 mil vítimas. O envelhecimento da população no interior do país e o aumento do número de idosos vítimas de crime levou o gabinete de Vila Real da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima a candidatar-se ao programa EDP Solidar. Um projeto que pretende pôr na rua uma equipa móvel de apoio a pessoas idosas vítimas de crime no Conselho. A ideia é também prestar apoio ao domicílio e dar a estas pessoas que necessitam de ajuda um interlocutor direto. Em 2003, a APAV apoiou 8.733 vítimas diretas de um crime, das quais 6.985 eram pessoas adultas até aos 64 anos, 973 eram crianças e jovens e 774 eram idosos, que representam 8,9% do total das vítimas. O município de Boticas vai restaurar as ruínas arqueológicas de 8 freguesias do Conselho. O projeto é desenvolvido em conjunto com a Universidade do Minho no âmbito de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Boticas. O intuito passa por promover um estudo mais exaustivo nas áreas de Arqueologia e História, Geologia e Recursos Minerais e Paleoecologia. Os estudantes universitários fixados em Chaves estão a fazer correr um abaixo assinado para travar o possível encerramento do polo local da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. O vice-presidente da Associação Académica diz que será uma perda muito grande para a cidade caso o polo encerre. A Câmara Municipal de Chaves pretende debater-se pela continuidade do curso de turismo e pela expansão do polo na cidade. Os estudantes universitários do polo de Chaves da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro lançaram um abaixo assinado para travar o possível encerramento do polo local. Há cerca de 8 anos que se fala do eventual encerramento deste polo situado na cidade flaviense. Os estudantes pretendem juntar mais de 5 mil assinaturas para uma petição que será enviada à Assembleia da República. O objetivo é conseguir a continuação do polo em Chaves e a implementação de novos cursos. questionamos a reitoria do qual nos disse que não haveria mais vagas para o polo de Chaves e do qual nós pensámos então que isto será mesmo um final. E daí é que incitamos a nossa luta e comunicámos com a Câmara Municipal de Chaves que nos está a apoiar a 100% nesta nossa manifestação. Se não houverá entrada, não vimos a viabilidade e a continuidade daqui da Universidade, pelo menos por parte da UTAD. O que nós pretendemos não é só que o curso de turismo fique cá, mas sim a fomentação de outros cursos aqui em Chaves. Os alunos estão alarmados e revoltados com a possibilidade de os cursos serem transferidos. O comércio flaviense também vai ser afetado caso as portas do polo de Chaves encerrem. O secretário de Estado da Alimentação reuniu com várias entidades regionais no sentido de transformar o Laboratório de Apoio à Atividade Agropecuária de Mirandela num Centro Nacional de Competências do Azeite. Nuno Vieira e Brito deixou aos representantes dos agricultores, autarquias e do ensino superior da região a clara intenção de avançar com o projeto. Para António Branco, o grande desafio é fazer em Mirandela um Centro Nacional e não apenas regional, fixando quadros qualificados e fundos comunitários e desenvolver a fileira do azeite. O presidente da Associação dos Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto Douro recorda que este desafio do Centro Nacional de Competências do Azeite já vem do tempo do Ministro da Agricultura, Jaime Silva, em 2005. A cidade flaviense promove nos dias 17, 18 e 19 de abril mais uma edição da Feira do Folar. Trata-se de uma iniciativa de promoção e valorização dos produtos e da região através da projeção da marca Sabores de Chaves. Este ano, a Feira do Folar conta com mais um dia de festa. A pedido de alguns produtores, a Câmara Municipal decidiu dedicar três dias ao folar. Trata-se de um certame que, mais do que vender um produto típico desta altura do ano, pretende angariar clientes para comercializar o ano inteiro. Tal como está a ser feito com o pastel, que ele venha a ser classificado como produto de origem geográfica, para que depois, de alguma forma, se possa aumentar a produção e se possa comercializar ao longo do ano, criando outros mercados. O Autarca Flaviense aproveitou ainda para mencionar alguns projetos que estão a ser desenvolvidos pelo município, de forma a trazer visitantes-chaves. Nós vamos querer, em alguns sábados do ano, e os sábados do ano são todos os sábados 14, para aproveitar também a complementaridade das sextas-feiras 13 de Montalegre. Queremos também, no próximo ano, organizar pela primeira vez o sábado das comadres e das compadras, depois organizar também os sábados dos equinócios e os sábados dos solstícios. Para além do folar de chaves, a feira contará com expositores de pão-centeio, pastéis de chaves, compotas, mel, licores, vinho, artesanato, entre outros produtos típicos da região. O Sertame será mais um motor do desenvolvimento econômico local. O Centro de Saúde de Mondim de Bastos está a funcionar com apenas dois médicos para cerca de 8 mil habitantes. O Presidente da Câmara Municipal está preocupado com esta situação e exigiu uma audiência ao Presidente da ARS Norte, de forma a encontrar uma solução. O Centro de Saúde tem um horário de funcionamento reduzido, das 9 às 18 horas, durante os dias úteis, acabando por limitar o número de consultas. O autarca do município, Humberto Cerqueira, vê como forma de solucionar este problema a substituição temporária de dois outros médicos, que estão de baixa há algumas semanas. O número de consultas é limitado e vários utentes esperam horas para serem atendidos. A autarquia exige da ARS Norte uma resposta rápida para este problema. As questões de saúde têm sido uma das prioridades para o atual Presidente da Câmara de Mondim de Bastos e o autarca alerta ainda para a necessidade de uma viatura de emergência, o chamado posto de emergência médica. E no que confere ao desporto, fica agora com os resultados das equipas da região. Na segunda liga da Cavizão, o grupo desportivo de Chaves desceu duas posições, encontrando-se esta semana em nono lugar da tabela, com 53 pontos. O último lugar continua a ser ocupado pelo Atlético, com 32 pontos. Nas distritais, o Vila Real mantém a liderança da tabela, com 58 pontos. O Vidago subiu para 6º lugar, com 42 pontos. O Vila Pouca mantém o 11º lugar da tabela. E o Valpaços também mantém a 12ª posição, com 33 pontos. No que diz respeito ao futsal, o 1º lugar continua a ser ocupado pelo Valpaços Futsal. O Hockey Flaviense mantém o 6º lugar. E o Clube Benfica de Chaves mantém o 7º lugar, com 21 pontos. Esta semana o TVR Informação fica por aqui. Pode consultar toda a informação em tvregiões.com ou em facebook.com.tvregiões. O Hockey Flaviense mantém o 7º lugar. O Hockey Flaviense mantém o 7º lugar.